Sabe quando o passageiro do banco de trás pergunta se é preciso colocar o cinto de segurança? Pois é, parece que as pessoas não conhecem as regras ou simplesmente ignoram o perigo. As ocorrências pela falta do uso do cinto mais do que dobraram em um ano. E a maior vítima na hora do acidente é justamente quem está de carona. Na altura do anel rodoviário com a Praça São Vicente no bairro Padre Eustáquio, flagrantes de motoristas e passageiros sem o cinto de segurança. Esqueceu o cinto hoje? Esqueci. Saí agora. Saí agora da empresa correndo. Fiz o carro o dia inteiro e uso com o cinto. Esqueci agora. Seu Antônio, que foi caminhoneiro por 40 anos, não gosta nem de lembrar que perdeu o filho aos 21 num acidente. Ele estava sem o cinto de segurança. Eu vou buscar uma namorada dele em Juatuba. E quando ele veio de apagar no Fusca dele, ele tentou transpassar uma carreta. Quando não deu para transpassar, ele tentou voltar atrás. E ele freirou o carro dele. Quando ele freirou o carro, o carro dele rodou. E a porta abriu e ele caiu no carro. Ele caiu debaixo do carro dele. Estava sem o cinto. Estava sem o cinto de segurança. Se ele tivesse com o cinto de segurança, ele estava vivo com a gente de hoje. E no balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, durante os cinco dias que envolveram o feriado do ano novo nas rodovias do país, foram 5.301 ocorrências em 2018 contra 2.133 no ano anterior. O número de flagrantes pela falta do uso do cinto de segurança cresceu 150% em relação ao mesmo período em 2017. Quatro em cada dez pessoas que trafegam pelas estradas no Brasil, não fazem o uso do cinto de segurança. O dado alarmante foi divulgado numa pesquisa em 2018, feita pelas empresas concessionárias que administram as rodovias no país. E o maior problema está justamente aqui, no banco de trás. O levantamento das concessionárias cita a estatística da Polícia Rodoviária, que só em 2017 registrou 3.588 acidentes em que os ocupantes estavam soltos no veículo. O que resultou em 132 mortes, principalmente de quem estava no banco traseiro. Cadê o cinto, meu camarada? O carro está morrendo aí nas estradas, é férias, por causa do cinto. Principalmente no banco de trás, você sabia disso? Com certeza, não sei. É assim mesmo, né? A gente esquece. Criou-se um mito que os passageiros do banco de trás não devem usar o cinto de segurança. Isso é um erro. O cinto é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Não é raro verificarmos o condutor e o passageiro do banco da frente ilesos, num capotamento, por exemplo, e os passageiros do banco de trás com lesões graves ou vindo a óbito exatamente por não ter utilizado o equipamento de segurança. Acho que nós vamos deixar o nosso repórter Carlos Augusto Soares de plantão nas estradas, né? Vale ressaltar que, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, a falta de cinto de segurança é uma infração grave que rende 5 pontos na carteira do motorista, além de multa de R$ 195,23.